Fala pessoal, bem-vindos, mais um vídeo aqui do nosso canal comentando Estrela da Casa, eu sou o Adalto Hoje tivemos duelo, o primeiro duelo do Estrela da Casa entre a Heloisa e o Luca Foram os dois indicados pelo Gael, que foi o Estrela da Semana E como a gente já imaginava, o Luca acabou vencendo o duelo Só que a votação não foi tão expressiva quanto a gente imaginava Só que só para vocês entenderem ainda esse início de reality que a gente está se acostumando O Luca venceu a dinâmica, ele foi salvo pelo público Então a Heloisa já está na batalha, que é o paredão A batalha é o paredão do Estrela da Casa Vamos usar essas comparações com o Big Brother até a gente aderir ao formato desse novo programa Então a Heloisa já está direto na batalha, ela foi indicada pelo Gael junto com o Luca O Gael indicou o Luca e a Heloisa, o Luca se salvou Na apresentação de hoje pelo público, a Heloisa segue Como que vai completar a batalha, meu povo? Falta o voto do dono do palco, que é uma prova que a gente vai ter amanhã, sábado E no domingo todo mundo da casa vai votar numa votação aberta Não tem confessionário no Estrela da Casa Numa votação aberta vai votar na terceira pessoa Então é a Heloisa que perdeu a batalha, que perdeu o duelo O voto do dono do palco e o voto da casa, certo? Compondo os três aí da batalha A nossa enquete aqui do nosso canal, eu perguntei quem você quer salvar no duelo 73% da galera estava salvando o Luca 27% salvando a Heloisa Acertamos a enquete, só que não de uma maneira tão expressiva Nossa enquete aqui está dando um percentual alto aqui da galera que salvou o Luca Só que na verdade, olha só como que foi, meu povo Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem a votação aqui do próprio G Show O voto da torcida da Heloisa deu 39,27% e voto único 45,58% Na média 42,48% Já o Luca, 60% no voto de torcida, 54% no voto único A média deu 57% Então não foi algo tão... Não podemos cravar que o Luca é um favorito, disparado Isso a gente ainda não pode falar Fato é que o Luca está sendo polêmico, está causando controvérsia na casa Principalmente pela questão do mijo e pelo fato da Mayara junto com a Talia Talia principalmente, junto com o Califa Estão ali muito macetando, falando muito mal do Luca Isso está acabando dando força para ele Só que aquilo, a gente não está longe de falar que o Luca já é o novo Davi É o campeão disparado, já é óbvio que é o campeão Ainda está muito cedo para a gente falar esse tipo de coisa Mas que o cara está bem na fita e pelo menos na primeira semana não será eliminado A gente já pode cravar Para você ficar por dentro de tudo do Estrela da Casa Se inscreva aqui no canal do Adalto Eu sou o Adalto, estou todo dia aqui no canal comentando Estrela da Casa BBB, Fazenda Então chega mais, se inscreva para você ficar por dentro de tudo Um beijo, tchau